Pessoal, tudo bem? Hoje venho ensinar pra vocês como fazer laços princesa tiana, fácil para iniciantes, um laço de gorgurão na fita número 9, super lindo, bem fácil. Espero que vocês curtam, gostem, eu fiz aqui essa adaptação, ficou belíssima. Materiais do site Estilo Fita Charmed, eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir os seus, tá? Essa papeleta vocês encontram com geowarts personalizados, também vou deixar na descrição do vídeo. Fiz esse daqui, olha pessoal, olha como ficou lindinho, tá? Espero que vocês gostem, bem fácil de fazer. Gostando, deixa o seu gostei pra que o YouTube entenda que meus vídeos são relevantes, ele possa mandar pra mais pessoas e assim, né, crescendo aqui o nosso canal. Espero que vocês curtam, vamos ao nosso passo a passo agora. Linha de nalho plastificada ou linha de pipa número 10, tá? Aqui está os materiais, é, biquinho de pato de 6 centímetros, porém o tamanho fica a critério, tá bom? Nós vamos utilizar três pedaços da fita número 9, aqui eu tenho essa cor, né, que eu separei pra ficar em destaque, o rosa, tá? São três pedacinhos com 20 centímetros. Deixa eu deixar aqui reservado. Aqui é pra o laço de cima, tá gente? Aqui é para a base, deixa eu mostrar o da base, que eu também vou deixar ali reservado. Todas elas fita número 9, 41 centímetros e meio, para o laço amora, tá? Nós vamos precisar de quatro pedaços de 32, tá? Tem uns detalhezinhos importantes que eu preciso passar pra vocês, certo? Aqui. Um ladinho já deixei selada a ponta, vou selar aqui a outra pontinha com vocês. Tem gente que me pergunta como eu faço pra selar. Então, vem aqui, ó, de leve mesmo. Não precisa ter medo, tá, pessoal? De colocar assim, é só colocar a chama azul, que não vai queimar a fita. Ó, pronto, dá uma apertadinha. Aqui, ó, a cor que vai sobressair é o rosa. Você vai deixar aqui assim, ó, dobradinha. Vai colocar um alfinete aqui no centro. E vou fazer o mesmo, vou fazer os dois lados, porque tem lado direito e lado esquerdo, tá? Depois que a gente fez isso, venho aqui, ó, primeiramente lado direito sobre o esquerdo. Você coloca aqui assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão deixar aqui, ó, por cima. É, marcar cinco centímetros e meio. Tá vendo, ó? Cinco e meio. Bem certinho. Agora, você vai encontrar o meio dessa fita. Tá? Encontrei o meio. Se você quiser, pode dobrar aqui, ó, pra ver, ó, certinho. Certo? Aqui, ó. O que que eu faço aqui agora? Primeiramente colocamos aqui, agora vamos colocar esse lado aqui. Tá? E se você quiser, você pode ter aqui essa referência vindo aqui assim, ó. Coloca aqui por cima e vai medir, tá? Só puxar aqui mais um pouquinho. Pronto. Certinho. E agora, vou encontrar o meio aqui também. Opa. Encontra aqui o meio, tá? Bem direitinho. Bem facinho mesmo. Ó, tá aqui, ó, pessoal. Tudo bem certinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Vou trazer aqui o alfinetezinho até aqui, ó. Desse jeito. Aqui eu vou pegar aqui essa parte que está por baixo e trazer aqui para cima. Essas cores casaram muito bem, eu gostei bastante. Já vou colocar aqui, ó. Pronto, ficou aqui assim. Você dá essa arrumadinha, tá? E essa fita é muito maleável. É fita Sanding, tá, gente? Essa fita que eu tô utilizando. Bem, aí aqui, ó. Pega o alfinetezinho, trago ele até aqui, ó. Alfinete com alfinete. Trago aqui essa... A parte que está embaixo aqui para cima. Entrando aqui. E deixando aqui, ó, por cima. Tá bom? Vou prender também. Vou alinhavar agora com vocês. E ficou aqui, ó, desse jeito. De alinhavar eles, pessoal. Peguei aqui os pedacinhos de 20 centímetros, tá? E o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui esse. Fazer isso aqui, ó. E nessa pontinha aqui também. É bem rapidinho, porque eu quero deixá-lo pronto. Depois que eu fiz isso, vou colocar aqui esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Rente a esta marcação. Aí você vem aqui, dá uma seladinha e já sela tudo. Tá? Ó, deixar preso. Aqui, ó, também. É bem facinho de fazer. É muito lindo. Você pode fazer de uma cor só, tá? Se vocês não quiserem fazer de duas cores. E aqui eu faço isso aqui, ó, pessoal. Ó. Só aqui nessa pontinha. Aqui também não vai nem aparecer, ó. Faço só isso aqui. E aqui, ó. Tá? Pronto. Aqui você encontra o meio. Certo? Você dobra aqui assim, só pra fazer tudo aí, ó. Bem direitinho, tá? Ó. Encontrei aqui o meio. Já centralizo aqui, ó. Bom? Pronto. E dou uma seladinha. Ficou assim. Aqui, ó. Venho aqui. Encontro esse meio aqui também. Ó. Encontro aqui o meio. Se tiver uma forma mais fácil de achar o meio de fazer, sem precisar disso, você faz. Porque aí, cada um tem um jeitinho diferente, né? De fazer. Pronto. Aqui, ó. Selei. E vamos fazer isso aqui, ó. Você deixa aqui as pontinhas todas. Ficam tudo alinhadinho certinho. Né? Esse laço é muito lindo. Não dá pra vender ele muito barato. Não dá pra vender a um preço acessível demais, porque ele leva bastante fita. Mas as mamães se apaixonam. E quando as mamães gostam, elas compram, independente de valor, né? É muito lindo ele. Aí, você marcou aí bem direitinho. Deixa eu pegar aqui o alfinetezinho. Biquinho de pato, aliás. Deixa tudo bem centralizado. Vou passar aqui um pouquinho da marcação. Vem aqui, ó. Passo também um pouquinho da marcação. Depois de alinhavada, eu tiro esse acesso. Tá, gente? Pronto. Aqui, ó. Faço isso. Prendo aqui. Venho aqui e ajusto bem direitinho também. Tá? Deixando tudo bem certinho. E agora, eu já começo a alinhavar. Tá preso ali. Vou dar aqui o primeiro pontinho. Sempre aqui na frente, ó. O primeiro. Primeiro ponto. Venho aqui, ó. Subo aqui o segundo. Aí, então, eu me certifico se está na linha certinha. Ó. Dois. Dois pontos, né? Aqui, ó. Venho mais aqui, ó. Três. Aqui, ó. O quarto. Quarto ponto mais aqui. Quarto. Aqui, ó. O quinto. E aqui, o sexto ponto. Subindo aqui, ó. Tá? Prontinho. Aqui, ó, pessoal. Você corta. Eu vou cortar aqui. Até porque eu selei bastante. Então, fica grosseiro. Ó. Deixa eu ver. Aqui dentro. Se você quiser cortar um pouquinho aqui dentro, pode cortar. Mas não vejo necessidade, não. Tá? Então, aqui você pode selar de leve, somente um pouquinho. E vamos puxar, ó, para franzir. Olha como fica. Bem bonito. Dá aqui essas três voltinhas. Passa aqui por baixo. E arremata aí o seu fio. Pronto, gente. E o lacinho de cima já está prontinho. Tá? Olha só. Que fofura que ele fica. E vamos agora alinhavar o Amora. Pessoal. Já alinhavei um ladinho. Certo? Do jeito que você alinhava um lado, você alinhava o outro lado. Tá bom? Venho aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Faço aqui o primeiro pontinho. Aproximadamente aqui ao meio centímetro. Como vocês podem ver. Aproximado. Passei aqui o primeiro pontinho. Agora, eu vou subir aqui o primeiro já desse lado. Ó. Primeiro pontinho. Deixa eu só vir mais até aqui. Pronto. Dois. Aqui, ó. Terceiro. Terceiro ponto. Quarto. Quarto. Ó. Quarto. E quinto ponto aqui, ó, pessoal. Um pouquinho antes aqui do alfinete. Quinto ponto. Certo? Daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Depois do alfinete. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Um. Só aqui. Um. Dois. Dois. Aqui, ó. Terceiro. Bem aqui, ó, pessoal. Terceiro. Quarto. E agora, o quinto. Tá? Dando aquele mesmo espaço que você deu aqui, ó. Certo? Foram cinco pontos aqui, ó. E cinco pontos aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos. Como vocês podem ver. Certo? Aqui a gente vai puxar, assim, ó. Para franzir. Deu um nozinho aqui. Deixa eu só tirar, gente, ó. Aqui, ó. Engalhou. Fez um nozinho. Pronto. E aqui eu posso puxar. Ficando aqui, ó. Desse jeito. Do mesmo jeito. Você faz cinco pontos antes do alfinete e cinco pontos depois do alfinete. Contando com os de fora também. Certo? Que vai dar tudo certinho. Aqui, ó. Vou passar voltando. Deixa eu pegar aqui o alicate. Então, pessoal, o alicate, né? Porque é só a ajuda do alicate mesmo. Aqui, ó. A gente arruma os gominhos. Certo? Dá aqui essa organizadazinha básica nele. Ele fica bem bonito. E agora eu vou fazer aqui o arremate. Opa. Essa agulha que eu tô utilizando, ela é bem fininha. Já imagina aí, né? Eu levo uma picada. Picada não, gente. Não é incerto. Uma furada, né? Ó. Olha só como ficou. Desse jeitinho, tá? E aqui, ó. Prontinho aqui o nosso laço. Não tem erro. É só vocês fazerem o alinhado aí certinho. Desse jeitinho que dá. Fica tudo perfeito. Vou colocar aqui minha cola já. Eu resolvi fazer uma base, pessoal, pra ele. Acho que fica muito bom com a base. Vou aguardar secar, ó. Olha só como ficou. Desse jeitinho. Aqui, ó. Já coloca cola. A gente vai já fazer a base. Coloquei aqui a cola. E centraliza aqui o laço, ó. O lacinho de cima. Olha só que perfeito que ele fica. Se você já quiser finalizá-lo somente assim, pode finalizar. Pessoal, como eu passei pra vocês 41,5 a base. Aqui, ó. Você vai fazer isso, tá? Isso aqui. E vou deixar aqui, vou deixar aqui aproximadamente 1,5 a 2 centímetros pra ponta. Tá bem grande aqui, ó. Pra o tamanho do meu laço. Porém, quando a gente franze o laço, ele diminui, tá? A base diminui. Então, deixa eu só ver aqui quanto é que eu tenho pra ponta. Ó, 2 centímetros. E aqui, ó, também 2 centímetros. Tá? Prontinho. Aqui, ó, vou colocar o alfinetezinho. Como eu faço sempre aqui, ó. Traz pra frente. Ajusto. E faço aqui. Porque eu quero fazer a pontinha, é, aquele spike arredondado que fica bem bonito. Ó, dobro aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo aqui, ó, bem alinhadinho. E vou marcar aqui, ó, direitinho o centro. Pra que os dois lados fiquem iguais certinho, tá? Vamos aqui ao alinhado. Pronto. Aqui, ó. Um ponto. Aqui, ó. Dois. Aqui é o terceiro. Quarto. O quinto. E o sexto ponto. Ó, seis pontos. Faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aliás, tem que aumentar aqui um pouquinho. Aqui tem dois, três. Aí, aqui eu faço mais um. Peraí, gente, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Seis pontos. Tá? Completo aqui, ó. Os seis pontinhos. Seis pontos aqui e seis pontos aqui, pessoal. Aqui, ó. Retiro e a gente vai puxar pra franzinha. Dou essa arrumadinha, essa organizada aqui, ó. E vou passar... Depois eu dou uma arrumadinha melhor. Passei aqui. Pronto. Passei aqui por baixo. Dou essa arrumadinha. Puxo aqui mais pro meio. Se eu achar que não tá totalmente certinho no meio. Certo? E aqui eu faço o arremate... Já da minha base. Só ter isso aqui. Prontinho, gente. Ó, ficou assim. Deixa eu só centrar isso aqui, ó. Pronto. Toda proporcional. E aqui eu já vou fazer aqui a pontinha que eu falei pra vocês. Se você quiser menor, vocês fazem menor, tá? Fica a critério. É... Tem gente que gosta dela maiorzinha. Tem gente que não. Algumas pessoas às vezes falam, ah, ficou muito grande. Mas assim, é a gosto mesmo, tá, pessoal? Se vocês quiserem menor, só cortar menos. Pronto. Eu fiz isso. Aí eu selo aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Pra pegar essa partezinha aqui, o isqueiro não vai. Tá? Pronto. Aqui, ó, também, ó. Faço isso. E agora posso selar aqui, ó, os cantinhos. Vamos agora, pessoal, a montagem aqui do nosso laço. Finalizando aqui ele. Depois a gente retira esses excessos de cola. Tá vendo aqui, ó, respingos? Tá aqui na minha mão. Mas eu vou tirar, ó. Bem centralizado aqui ao meio. Tá? Prontinho, pessoal. Finalizei aqui o modo acelerado um pouquinho. Porque vocês veem sempre aqui como eu faço a finalização dos laços. Atrás, ó, ficando aqui, ó, desse jeito. E vou virar aqui pra arrumar juntamente aqui com vocês, ó. Dá aqui essa organizada aqui no nosso laço. E ele fica aqui assim, ó. Desta forma. Arruma aqui ele. Só vem aqui, ó, dá essa arrumadinha. Deixa ele caidinho aqui assim, ó. Desta forma. Tá? E esse aqui é o resultado final. Olha só. Que coisa mais linda. Tá? Se você quiser decorar, vocês podem decorar. Eu não vou decorar, pessoal, não. Vou deixá-lo aqui assim. Ele fica medindo aqui, ó, dez centímetros o laço de cima. A base deixa ele um pouco bem maior, tá? Mas como eu falei pra vocês, fica a critério aí o tamanho da base. Vocês que decidem. Bom, pessoal, foi isso. Espero muito que vocês tenham curtido, tenham gostado. Aqui a gente dá uma arrumadinha pra ele ficar todo alinhadinho aqui no meio, ó. Como está esse aqui, certo? Então, é isso. Dá uma arrumadinha antes de você colocar no laço. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu gostei. A papeleta vocês encontram com Gioartes personalizados. Vou deixar o Instagram dela e o WhatsApp pra você entrar em contato com ela, tá? Materiais do site Estilo Fita Charmedia. O site, a loja virtual, vai estar na descrição aqui também do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau pra vocês.